Eu ri, quem foi que ensinou bater bancar, meu rei Eu ri, quem foi que ensinou bater bancar Se tiver diferente no jogo mais positivo Não pode ter negativo e vou bagulho e avisar Menino tem cuidado, tem que cantar na rima Vou ver se tu te aproxima, tu batista, vou cantar Eu ri, quem foi que ensinou bater bancar Eu vou ver se tu tá anima pra cantar carinho Eu vi, quem foi que ensinou bater bancar Mas é bonita essa combina, cai que se aperetar A bebê natural de medicina, pega canta Sem o cantor, não canta, se eu sou capaz de virar Eu ri, quem foi que ensinou bater, manter, manter Para o cantador do vivo, tem que ter muito cuidado Saber se tá bem vazado, não é bem de próprio lado A ideia vem marcando, batista velho enrolado Oito por baixo era seu, quem foi Meu vestido é diferente, carece de tentadoria Conta de diplomacia e alegra muita gente Eu deixei brilha bem que eu venho me colocar Com a pista que eu faço Conta de diplomacia, preparei a corrida Com o que eu vou batalhar Meu patrita me canta, canta o brilho que eu conheço Sem cantar R&S, brilha-me em todo lugar Eu preciso amizade, com testemunha de vista Sem bocadinha, minha cara é filho de amido amado José Matista amado, que eu sou teu camaradinha Eu quero cantar R&S, brilha-me em todo lugar Sem bocadinha, minha cara é filho de amido amado Meu patrita me canta, canta o brilho que eu conheço Para não perder a namora, vou me virar camarada Chamei na velha selada, quem não tem nada procura Deus é do nosso cura Tu não me joga razão, tem a má inspiração Desde alto, ninguém ganha, se vai parar, quem apanha E agora dá minha mão É de um nego, sempre puro, você nunca tá comigo Tu pensa de paparigo, basta dar do teu futuro Tu é pedaço do muro, nunca diga pra limpar Tu é bonito, quer que vá Você mesmo não aguenta, você é minha jumenta O mundo já soa, meu Deus, quem foi Se não bater mancada Tá junto dentro da pelada, que me me senti lixando Quem me bate, me escutando Não pode fugar salada, tudo é tudo, não faz nada Me digo com atenção, corre sem inspiração Esta arte não combina, vai bater salida E maior a sua aplicação